Na loja do Fábio, os bandidos arrombaram a porta. Entraram de madrugada e levaram 70 reais que tinha no caixa. Eles empurram isso aqui, né? Ele empurra, entra, invade a loja, rouba o caixa. Não pega a mercadoria, né? Mas, assim, rouba o caixa e deixa o prejuízo pra gente. Campinas é uma região movimentada, principalmente de dia. O problema é a noite, depois que as lojas fecham. Então, teve noite que os bandidos entraram em cinco lojas de uma só vez. Eles aproveitam as lojas que não têm reforço ainda nas portas e arrombam, entram e levam o que conseguem. Aqui na loja do Júnior foi uma dessas lojas, né? Que eles entraram e o que eles levaram daqui? Aqui eles levaram o dinheiro que estava no caixa, o documento da moto, que estava com dinheiro também pra abastecer no outro dia. Mercadoria eles não levam? Não, eles ficam interessados, mas tem no caixa mesmo. Eles já vão direto no caixa, rebentam a gaveta, abrem e levam o que está no... Se tiver o que estiver fácil, eles levam também, no notebook, essas coisas. Na maioria das vezes, entram durante a madrugada. Mas em outras, vem um homem se fingir de cliente, vê que tem uma mulher aqui na mesa pra atender e vê nela como se fosse frágil. E tenta roubar. Como é que foi dessa vez que entraram aqui, logo, um pouco antes, né, de fechar a loja? Pouco antes, eu estava arrumando pra fechar e ele adentrou, né? E aí, falou, perdeu, perdeu, eu reagi, né? E ele estava com uma faca e eu reagi. Consegui jogá-lo em cima da mesa, a mesa afastou e ele assustou com a minha reação e saiu correndo. E eu, nesse momento, saí gritando e pedindo socorro. Ele antes tinha vindo como se fosse um cliente? Como se fosse um cliente. Tinha a ver como é que estava, se tinha outras pessoas, aí viu que eu era sozinha, aí ele retornou. Segundo os comerciantes, falta policiamento na região. Aqui depois das seis, não tem. A noite toda fica sem polícia mesmo. Eu não vejo. Às vezes eu passo aqui à noite, que eu pego meu filho na 24 e a gente não vê o carro de polícia passando. E durante o dia também, eu acho que eles tinham que passar. Entendeu? Pelo menos um pouco. Você devia uma segurança aqui em Campinas. Está muito difícil. A gente vai tentar resolver colocando um tablado aqui na porta para ver se melhora a segurança, né? Porque está difícil.